...a frente, representando o Cabo Frio Conveixo Biru, a senhora Maria Inês. Representando a Associação Brasileira da Classe Optimiste, a presidente Cláudia Balestrin. Representando o Iate Clube do Rio de Janeiro, queria convidar o diretor de vela, Fernando Madureira. E representando o Comodoro Vicente Arruda, do Iate Clube do Rio de Janeiro, o diretor da subsede de Cabo Frio, João Mar Pereira. Representando a Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro, o Ricardo Barro de Cadu, eu. Representando a Confederação Brasileira de Vela, o vice-presidente da FEVESP, da Federação de Vela de São Paulo, Carlos Eduardo Sodré, o Cuca. De Cabo Frio, o superintendente da Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio, o senhor Paulo Fernandes. Coordenador-Geral de Eventos de Cabo Frio, da Secretaria de Turismo de Cabo Frio, o senhor Saldo Mira. E representando o prefeito Marcos Mendes, a Secretaria Municipal de Turismo de Cabo Frio, Fabiola Blenker. Esse campeonato é uma realização e organização do Iate Clube do Rio de Janeiro, tem o apoio, um apoio fantástico, institucional, da Prefeitura Municipal de Cabo Frio. O apoio também das empresas Ocean Blue, Acre Rio e Modular e o apoio técnico da BCO, da CBEVELA e da FEVERG. Eu queria agora convidar o senhor Jomar Pereira para posicionar o macho da bandeira, para achar a bandeira do Iate Clube do Rio de Janeiro. O senhor Carlos Eduardo Sodré, o cuca, para achar a bandeira da CBEVELA. O senhor Saldo Mira, para achar a bandeira do município de Cabo Frio. O doutor Fernando Madureira, para achar a bandeira do estado do Rio de Janeiro. E a senhora Fabiola Blenker, a secretária de Turismo de Cabo Frio, para achar a bandeira do Brasil. Quando todos estiverem posicionados. Olha, está entrando o vento, hein, gente? Queria lembrar a quem está no macho da bandeira, que a bandeira do Brasil tem que sempre subir à frente das outras, hein? Bom, e agora teremos um hino nacional. Ouviram de piranga as marchas básicas, de um povo heróico, grado e turbante. E o sol da liberdade, raios rúgios, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor, essa é a igualdade, conseguirmos conquistar com o braço forte. Então, ser, ó liberdade, desafie o nosso feito à própria morte. Com pátria a mais, com pátria a mais, salve, salve, Brasil. O sonho imenso vai morrer, já o fone de esperança a terra desce. Sim, Deus formoso, seu visão imenso vai morrer, já o fone de esperança a terra desce. Pátria amada, Brasil. Música 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 Música